A vida que eu tinha em Minas Gerais, a gente tentava bastante coisa lá, nunca deu certo. Digo que já passei bastante fome lá, bastante vontade. E aí surgiu uma oportunidade de tentar a vida fora, e aí surgiu a oportunidade de tentar a vida aqui em Gaiatuba. E eu vim pra cá, vim pra cá tentar a vida, comecei fazendo uns bicos, fazendo uns bicos de pintura, tudo. Entrei numa empresa, mas meu sonho sempre foi ser empreendedor. Surgiu uma oportunidade de uma empresa pra ser técnico de refrigeração, comecei a trabalhar, só que sempre sonhando a ser empreendedor. E aí eu saí, saí dessa empresa pra tentar sozinho, pra tentar abrir uma empresa, né. Comecei com um chevette velho, uma caixa de ferramenta e uma escada de ferro. Começamos, e assim, a minha esposa também saiu do local de trabalho dela, onde ela trabalhava, e veio tentar a vida junto. Nós íamos tentar a vida junto, foi muito sacrifício, mas nós chegamos até num ponto de ter equipe, tudo. E com o tempo, nós decidimos migrar de prestação de serviço pra loja. Nós começamos a trabalhar, só que sentimos uma necessidade muito grande do acesso do fornecedor à loja. E surgiu uma oportunidade pra nós abrir uma distribuidora. Por quê? Pra gente poder atender essa necessidade que os lojistas têm. Pra atender desde o pequeno lojista ao grande, com prazo legal e entrega em até 24 horas. Por quê? Porque o lojista pequeno, ele sente a necessidade do quê? Porque ele não tem estoque, então ele tem que comprar praticamente todos os dias pra poder suprir a necessidade dele. Por isso que hoje nós criamos a distribuidora pra isso. Pra suprir a necessidade dele como? Ele faz o pedido com nós hoje e no máximo amanhã já está na loja dele. E aí surgiu uma oportunidade de comprar um depósito de material pra construção. Compramos esse depósito. Nós temos um grupo, que é o grupo JPS. Temos três empresas nesse grupo. A distribuidora que foi voltada à área da refrigeração, hoje também ela é voltada à área da construção civil. Por quê? Porque surgiu a necessidade também de atender esse novo ramo nosso. Então por isso que hoje a nossa distribuidora, ela atende tanto a loja e tanto o depósito. E surgiu essa oportunidade pro meu sócio e a gente abraçou essa oportunidade hoje. O lojista que está desanimado. Eu digo que não desanime do teu sonho, não desanime. Lute, vai pra cima, dá certo. Pela mesma dificuldade que eu vim de um menino sonhador, que se tornou um empreendedor hoje, de um chevette velho, de uma chave de fenda, de uma escada de ferro. E surgiu essas parcerias, e essas parcerias hoje me trouxeram até aqui. Então eu digo que não desista dos seus sonhos. Pela minha necessidade, eu criei a distribuidora pra suprir do pequeno ao grande lojista. O que você está? O que você está?